Eu estou chegando, eu estou chegando, eu estou chegando... Olá, querido. Que susto, meu anjo. Boa noite. Noite eu sei que é. Se vai ser boa, eu já não posso dizer. Meu amor, eu queria te pedir desculpa pelo atraso de hoje. Eu acabei ficando até muito mais tarde do que eu planejava no trabalho. Trabalhando, é. Tem certeza? Como assim, querida? Quem é Carolina? Oi? O GPS que eu instalei no seu celular me disse que você passou meia hora com uma tal de Carolina Vasconcelos. Portanto, a pergunta permanece. Quem é Carolina? Meu amor, veja bem. Você está ficando louca, Amanda? Quem é Carolina? Eu não vou admitir outro ataque de ciúmes. E onde foi que você se encontrou com ela? Foi no seu escritório, em cima da sua mesa? Ou você pagou um hotelzinho barato pra ir com ela? Meu amor, hoje não é um bom dia pra isso. Ah, então foi num hotel de luxo, daquele com cascatinha e tudo. Marius, você sabe há quanto tempo nós não entramos juntos numa hidromassada? Escuta, nós somos casados há 30 anos e devemos conversar como adultos. Parado. Isso foi um presente de casamento do seu avô. Não seja ridículo, é um enfeite. Marius, abre a sua porta. Fale baixo que você vai acordar as crianças. Eu mandei todo mundo sair de casa pra poder falar com você. Você fez isso? Quem é Carolina? Meu amor, nós temos que conversar com calma e bom e sem. Você não vai responder, não é mesmo? Amanda, eu te amo mais do que tudo nessa vida. Mas eu só vou abrir essa porta quando você se acalmar. Muito bem. Você ficou em silêncio. Deve estar mais calma. Então agora... Eu vou abrir a porta e nós vamos conversar com calma. Queridinho, eu cheguei. Chega! Isso aqui é pra você. Pra mim? Carolina é a moça que trabalha na joalheria do lado do meu escritório. E sim, eu passei meia hora com ela pra escolher este presente pra você. Presente? Eu sei como essa data é importante. Então eu quis escolher a coisa certa pra simbolizar os nossos 30 anos de casados. Você sempre é tão boa em presentes e... E eu nunca fui muito bom, mas dessa vez eu quis acertar. Presente, né? E onde que está o meu? O seu presente? Eu passei a manhã inteira pensando o que você ia me dar. Amanda, você tá bem? Eu estou ótima, querido. E onde está o meu presente? O seu presente está aqui comigo. Meu amor. E aí, pessoal, tudo bom? Espero que tenham gostado desse novo vídeo. Se você está curtindo essa família, por favor, se inscreva aqui no canal. Dá um joinha no vídeo. Pode divulgar no Facebook também, que isso ajuda bastante, viu? Aqui embaixo estão os últimos vídeos dessa família. Espero que vocês estejam gostando. É... É isso, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau.